Opa galera, beleza? Bom gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma novidade que vai chegar no Rocket League na semana que vem, dia 23, né? Se eu me engano é a próxima terça-feira, que é um novo evento em si do X-Men no Rocket League, né? É X-Men inspirado aí na animação que tá tendo na Disney Plus, né? Dos anos aí, 97, né? E bom, aqui tem o trailerzinho, vão ser vários itenzinhos em si que vai chegar aí na temática em si. Esses itens vocês podem conseguir através de desafios, né? Então pegar aí basicamente de graça, mas tem uns que também são de loja, né? É o mesmo esquema daquele evento que a gente teve lá do Mandaloriana aí um tempinho atrás, né? E bom, pra quem é fã aí, mano, tá bem daorinho os itens. Eu assim, não sou tão fã assim de X-Men, mas, pô, curti bastante, vai ter por exemplo o The Calcassian ali do Wolverine, com certeza eu vou pegar. E é isso, ó, começa dia 23 e vai até o dia 7 de maio, galera, então, cerca aí de duas semaninhas de evento. Bom, agora eu tô aqui no site do Rocket League, aqui tem a foto promocional, dá pra ver aqui alguns dos The Calcassian, né? Inclusive a rodinha e tudo mais aqui do X-Men que vai chegar aí no jogo, né? É só aqui que vem o X-Men, veículos mutantes no Rocket League, evento X-Men 97, né? E aí, bom, começa dia 23, às 13 horas aqui no Brasil, provavelmente umas 16 e 17 horas aí em Portugal, né? E vai até o dia 7 de maio, né? Aqui mostra os itens que vocês podem conseguir fazer nos desafios, então tem aqui a cabeça de sentinela, que vocês podem pegar. Tem também esse rastro aqui, do arinho, esse rastro. O bannerzinho do Wolverine, das garras, né? Aí tem esse The Calcassian aqui, que agora não lembro quem que é, não tô reconhecendo aqui, mas é para o breakout, esse The Calcassian. Temos aqui um outro chapéu. A rodinha do X-Men, que eu acho que todos os itens, assim, de graça, essa rodinha foi a mais daorinha, na minha opinião. Então, o bannerzinho do X-Men, do logo, né? Tem o buchezinho também. E também temos aqui esse chapéu da nave. E o bannerzinho. Acho que esse banner é do Magneto. Posso ter falado besteira agora. Mas em si aqui ele fala um pouquinho, né, dos itens e tudo mais. Além desses itens que vocês podem conseguir, né? É, ó, é do Gambit o adesivo. Acabei de ver aqui, esse The Calcassian para o breakout que mostrou aqui, que vocês podem conseguir através dos desafios, né? É, mas além de todos esses itens, vocês também vão conseguir, a cada 20 partidas, vocês jogarem uma caixa X de ouro. É, que vocês abrindo, vocês podem conseguir itens aí da série de campeão, vindicator ou velocidade. E a cada 10 partidas que vocês ganharam, vocês ganham 20 mil de XP, o que vale aí um nível, né? Além disso, vai ter mais itens aí do X-Men chegando na loja de itens, né? Que vocês podem comprar ali. A gente vai ter aí, por exemplo, o The Calc, do Cyclope. Olha só que daorinha. É para o Fennec. Tem também aqui, ó, esse buchizinho para ele. Buchizinho todo vermelhão. Bonito, dá para fazer um conjuntinho daora. Além disso, vai ter o The Calc da Jean Ray para o Dominos. Pelo menos, aqui não tem a foto, aparentemente. Mas, além do The Calc para ela, também vão ter aí o The Calc da Tempestade para o breakout. E também o The Calc Jubilee para o Octane, que é esse The Calczinho aqui. Tá bem bonitinho. O buchizinho dela é para o... você consegue nos desafios, né? É... do evento. E, além disso, teremos aí o The Calczinho do Wolverine para o Octane também, gente. Além da explosão de gol dele. Que tá bem da hora. Mostra ali no trailerzinho que eu mostrei no começo do vídeo, né? Vai ter também o The Calc do Magneto para o Dominos. E também as rodas mutantes no packzinho, né? Eu não sei se vai dar para comprar os itens separadamente. Mas, de qualquer forma, o pacote X-Men vai custar mil kits créditos. Se você for comprar, não esqueça de usar o código CagabulaMarx. Isso ajuda muito o canal. Vem aí com o The Calc do Cyclope, a Fennec. Do Rogue, o Breakout, da Tempestade para o Breakout. Jean Grey para o Dominos, o Magneto do Dominos. Jubilee para o Octane. Inclusive, é compatível com o Fortnite. Do Wolverine para o Octane. Também é compatível com o Fortnite. O Boost do Cyclope. A explosão de Gol. Que você consegue pegar separadamente por 800 créditos, né? A explosão do Wolverine. As rodas mutantes. Que você também pode pegar separadamente por 400 créditos. E é isso. Ó, aqui mostra o The Calc lá para o Dominos e a rodinha, né? Olha só. Que da hora. Aí, tecendo mais, tem um pacote que custa 10 mil créditos. Que a única diferença é que vem com o Fennec da cor amarela. Mas você também pode pegar esse Fennec amarelo individualmente, separado do pack, né? E também temos um pacote, né? Que vem apenas com os The Calcs novos. Que custa mil créditos. Vem ali com o Cyclope. De todos aqui. Sem a explosão de gol. Sem a roda. Sem o Bush, né? Custando mil. E além disso, vocês vão dar o título de jogador chamar Mutante na loja de itens de graça, né? E bom, essas são todas as novidades. Digam nos comentários o que vocês acharam. Valeu, gente. Falou e fui. É nóis.